Fala galera, quem gosta do Scooby-Doo? Cadê você meu filho? Nem só o rosa eu odeio E galera, para homenagear o filme Scooby-Doo Scooby o filme, eu vou jogar Scooby-Doo PS2 Já gravei esse jogo já faz muito tempo Eu acho que vocês não gostaram porque não era editado Mas agora eu vou editar o vídeo e vai ficar uma beleza esse vídeo E vocês sabem que o Scooby-Doo, o filme É o meu filme favorito, cara Eu adorei, vocês adoraram também do filme? Comenta aí vai, porque o filme Scooby o filme Ai nossa, é um filme muito bom Cara, mano, o problema, o único problema que esse filme tem Ele não tem mistério para contar como você pode resolver Esse filme não tem mistério Como os outros desenhos lá da Ana Badeira Que criou o Scooby-Doo Todos eles tem mistérios É, mano, não É, o pior O pior Scooby-Doo Hashtag O pior reboot do Scooby-Doo É lá do Boomerang É o pior Não assistem Então, smag, botão, like Apenas, botão, inscrever Ative o sininho de modificação E eu sou o neném, galera Eu sou o bemente Essas crianças digeridas, bebegaro, de novo É, ficou tudo horrível, né? Mas vale a pena Galera, estamos aqui na tela de menu do jogo Não é de menu, é de pausa Mas está no mesmo Então, galera, vamos começar E um aviso importante Eu não vou falar muito do vídeo Porque quando que eu falo muito? Eu não falo muita coisa útil Então, não vou falar muito nesse vídeo Só vou falar quando que é uma coisa útil e bem interessante Então, eu ia só arrumar a minha câmera aqui Mas agora está beleza Vamos começar aqui com a gameplay, galera Cara, esse jogo me deu uma nostalgia Quando na primeira vez, quando que eu joguei É muito interessante quando que a gente joga lá Há muito tempo atrás Quando que a gente joga um jogo de infância A gente meio que joga, rejoga novamente E a gente tem uma nostalgia Não causa que o jogo é bom Mas está bem claro que ele é um jogo clássico Galera, esse jogo imita muito Crash Bandicoot, galera Imita muito Crash Bandicoot Não é do jeito ruim É só o mesmo jeito Foda Meio que genérico Porque meio que imita pra caramba Crash Bandicoot Mas como que esse jogo tem aquelas habilidades de roupa De fantasia Eu ganho Eu ganho a roupa do Goku Que faça uma referência à Dragon Ball, galera Ouve isso E faz uma referência à Dragon Ball Ouve isso, galera Essa é a melhor parte nessa roupa Scooby-Doo-Bidoo É um Kamehameha, galera Scooby-Doo Eu amo galera Galera eu fico viciado Gente eu não quero a boca Eu quero falar aqui Galera eu fico viciado Quando que eu ouvo Scooby Doo É uma referência Claro de Dragon Ball Z Quem ama Dragon Ball Z Todo mundo ama Isso é uma bela referência Quem criou esse jogo Sabia como que era Dragon Ball Scooby Doo fazendo uma referência A Dragon Ball Z Olha nunca ouvi falar em nenhum jogo Que fazia Galera estamos aqui com a fase O jogo imita Crash Twin Sunnets A causa dos segmentos Dos mapas abertos Então o jogo é antes do Crash Twin Sunnets E o pior galera o jogo parece Crash Bandicoot mesmo O ataque principal Do Scooby Doo é o giro Não imita demais Scooby Doo E não imita demais Crash Bandicoot Imita pra caramba Ah pelo menos não é pior Que aquele mini Scooby Doo Galera pequeno Scooby Doo Cara que jogo É muito genérico É aquele jogo não é divertido galera Pra mim Eu gosto daquele jogo Mas eu gosto mais mesmo Porque me dá uma nostalgia A música é original da fase Nossa galera É assim O jogo do Scooby Doo Há muito tempo Isso aí tinha muito jogo Do Scooby Doo Galera vai ter a segunda parte Nesse vídeo Então esmaga o botão do like A pé do botão de inscrever Ative o sininho de modificação E até a próxima segunda parte Fui Eu queria que Eu queria que Tchau